É isso aí, estamos de volta a 11 horas 11 minutos, esse é o programa Bom Dia Metrô de segunda a sexta das 8h às 10h e das 10h ao meio dia Tocando só os lançamentos e o pessoal que tá na live aí, tá chegando na live ainda, estamos aqui com o Júnior Tibau Seja bem-vindo Bom dia, bom dia Júnior Belo, bom dia a todos os ouvintes da Nova Metrô, tamo aí na parada Hoje a gente tá entrevistando aqui dois grandes sambistas Tô conhecendo a história, conheci a história do Renato Rossinho, uma grande história, resumindo em uma hora Resumindo, falando, contando, voltando, enfim E agora a gente tem mais uma hora aqui de história e tudo que tu contar Júnior vai ser novidade pra mim Então eu queria que tu, cada ponto, tu atualizasse a gente, porque essa entrevista vai pro YouTube E a gente vai tá com 80, 90 anos, a gente vai tá olhando essa entrevista hoje, porque ela vai ficar lá sempre Vai ser uma honra, vamos nessa Dede, já queria te agradecer por tudo que você fez e faz pelo samba, pela nova geração Como o Renato falou antes aqui Você não é uma lenda, você existe de verdade E a gente é muito grato a você e o samba também é muito grato a você por tudo que você fez e faz Que legal, eu sempre falo aqui que é um passatempo, foi um passatempo pra mim, eu sempre escutava muita coisa E antes de ir, eu vou falar mais uma vez essa história, antes de ir para o Mesquita Que os guris se arreiam em mim, que eu fui jogar no Mesquita, eles se arreiam lá no Mesquita, segunda divisão lá do Rio E aí eu botei 4 CDs no YouTube, foi, botei Brian McKnight, só pra contrariar, Soweto e mais um, acho que da Beyoncé Aí não deu certo, futebol, voltei, aqueles CDs já estavam com 50 mil, um com 30, um com 40 E nos comentários tava, coloca Bezerra, coloca Zeca, coloca isso E aí só dei o trabalho de gravar esses CDs em MP4 e largar no YouTube, largar no YouTube, largar no YouTube Aí ali em 2013, se eu não tô enganado, a Inova criou o seu canal, Inova junto com Exaltação, jeito moleque E aí todos os artistas começaram a criar o seu próprio canal, 2014, Tiaguinho, enfim, Ferrugem, Belo, enfim Mas lá em 2011 foi onde começou isso aí de postar no YouTube E muita coisa que eu não conhecia, eu fui conhecendo através dos pedidos Então é um passatempo que me fez aprender muita coisa, porque eu sempre gostei Assim como o Maurício, eu pegava a minha quinzena do serviço e ia pro centro Em vez de comprar roupa, eu vinha com trocentos CDs pra casa Isso é Sempre foi assim Isso é bom É muito bom E a gente, hoje, Júnior, eu, Júnior, fico entrevistando os artistas que lá atrás eu ficava jogando videogame e escutando eles Então é uma troca, na verdade é uma coisa que eu faço com gosto Uma realização Uma realização Abraço a todos que estão chegando e compartilhando a live Compartilha, agradecer a página Pagodeando, 2 milhões aí, já compartilhou A página Resenha do Samba, 1 milhão e meio de pessoas também já compartilhou A página RRD com 400 mil curtidas também já compartilhou a live Vamos aqui dando início, Júnior, seja bem-vindo Pô, eu muito obrigado pelo carinho Estamos aí Já tô em casa já Mandar um abraço pro Tomazini Tomazini, nosso parceiro Tomazini Esse aí é lenda Esse aí é Esse aí é um dos pioneiros do samba também lá, né Um trabalho com samba E ele luta muito pela nossa bandeira, né Verdade E graças a Deus eu tô lá nesse time lá, né Top Mandar um abraço pra Darlene que tá curtindo a gente, Alain Almeida A Vanessa Inácio curtindo a gente também Juninho, eu queria que tu contasse o início da tua história, o início da carreira Como é que foi, como é que foi Bom, eu não sei nem como é que começou, na verdade, né Eu só sei que na minha casa, no meu quintal Sempre foi regada muita festa e muita música Lá se cantava assim, muita seresta Como até hoje é, a festa da gente É raro você ver o samba, mais serestas Canta-se samba também, mas aquelas coisas muito mais antigas, né Sim E eu cresci naquele meio ali E o meu pai também sempre foi um cara do samba, da rua, da noite, da boemia E meu pai também sempre gostou muito de carnaval Tu é do Rio Capital? Eu sou do Rio Capital, Irajá Meu pai, meu pai, meu pai desfilou na maior ala do Bafo da Onça Do Bloco Bafo da Onça, que era a ala da corte Aí depois meu pai fundou a ala do Pagodinho no boemia de Irajá Caramba A ala do Pagodinho que deu origem no nome de Zeca Pagodinho, né Depois meu pai fez o bloco Xuxu Beleza no Irajá E agora por final ele fez o bloco Não Empurra Que É Piola no Irajá lá Não Empurra Que É Piola Que saiu um sábado antes do carnaval, né E eu cresci vendo aquilo tudo ali Eu cresci respirando música Eu cresci ouvindo muita música, né Muita música boa Aquilo é uma coisa que trangou pelos ouvidos e ficou na alma, sabe Mas só que eu sempre gostei muito de samba também De ir pra roda de samba Mas eu queria jogar bola também Joguei bola também, né Mas a minha carreira foi curta, né Aí eu comecei a matar Que foi pro meio de cão Do meio de cão fui pra lateral Falei assim, não, deixa eu parar aqui Deixa eu sair que eu já tô mais pertinho no vestiário Antes que me bote pra goleira Daqui a pouco vou gririr o gandula Acabou minha carreira Da maneira feia, né E aí, meu véio Aí a noite me ganhou de vez Eu ganhei a noite Fomos felizes para sempre Que ano que tu começou a trabalhar com o samba? Cara, viver da música Da música, da música, da música Da música mesmo Tem uns cinco anos Seis anos, no caso Trabalha antes disso Trabalhei pouco Mas trabalhei também Mas a música sempre teve muito presente Porque o lance da gente A gente também era O lance do compositor, né O negócio da gente era fazer música Como é até hoje O negócio da gente era Chegar no Beco do Rato E cantar as nossas músicas Portanto que tem Um terreiro do Galo Na São Clemente Do Cacique Tinha o pagode do meu primo Renato Bilagno Cobre Em Cascadura Pagode do Cobra Tinha um pagode Nozes que não foram gravadas assim Mas que lá no Rio Nas Rodas de Samba Elas são um sucesso Porque a gente tinha A gente tentou cultuar aquela coisa Como é que era antigamente A gente imprimia as folhas Levava pro samba Sim Já ouviu essa história E cantava E daqui a pouco Tava na boca de todo mundo Carlos Caetano Falou isso pra gente Aqui que era assim Daqui a pouco Tava na boca de todo mundo Tem pagode da tia Cissa No Irajá Também Quando era na rua E depois da rua Foi poupar o ferro No Irajá também Então assim As coisas pra mim Foram acontecendo muito Naturalmente Sem buscar muito Eu nunca busquei muito isso As coisas foram acontecendo Até que a gente Ali naquela coisa De andar muito ali Também pela Lapa Do Beco do Rato Pedra do Sal Aí a gente começou Um pagode Às quartas-feiras Já tinha um pagode Às segunda-feiras Que tem até hoje lá Aí na quarta-feira A gente começou Um pagode Que era só pra cantar Música inédita Começou eu Baiaco Mingo Chacrinha DiCaprio Wagner Nair Cimento Brito Uma turma Chamada Direto na Fonte E logo assim Logo em seguida Orlando Magrinho Logo em seguida Nós fizemos um disco disso Que foi Foram seis compositores Se eu não me engano Eu Ferreira Aristeu Ferreira Raul DiCaprio Mingo Baiaco E Wagner Nair Cimento Isso mesmo Wagner Nair Cimento E foi a primeira vez Que eu fiz um disco Da minha vida Que a gente teve Que tirar dinheiro Da onde a gente não tinha Que ano isso Chibau Ih rapaz Isso aí foi no ano De 2008 2008 2008 2008 2007 2008 E a gente O Luiz Henrique Que tem um estúdio lá na Lapa lá O AP Estúdio Ele abraçou a nossa causa E ele fez também A gente também com os amigos músicos E a gente gravou um disco Cada um cantando três faixas No caso Portanto que no meu primeiro trabalho Eu gravei algumas músicas Eu gravei no Direto na Fonte Primeiro trabalho seria esse? Esse aí que você botou A cara da gente lá Esse aí Ó Quer ver o Samba Que tava lá Nesse final do infinito Que o Renato também gravou Juras Juras Melcafofo E Paletó de Madeira Tá aí Então o primeiro trabalho Foi sair agora Esse aqui é 2014 2015 Isso? É É 2014 Solo Trabalho solo Mas eu queria que tu falasse Um pouco dessa parte de composição Eu queria até que tu Se saísse Alguma coisa aí De composições Do Junitibol Pra gente mostrar Aí a gente veio nessa onda De compor E um dos Sambas Que a gente cantava No No Terreiro do Galo Que era o chamado Contrato Vitalício Que a gente tinha A maneira de dizer Aquele lance da Da Que o contrato vitalício A gente só fazia com Deus Então O Samba Virou uma febre Lá no Rio Na época Porque esse Samba Tem um grupo da Argentina Chamado Malandragem Que eles andavam muito No Rio lá Eles vão muito lá No Rio lá São 20 boas pra cantar Mas gravaram esse Samba E nós participamos Eu ia em Baiaco E tal E as coisas foram acontecendo A gente foi A gente foi gravando Com artistas Independentes Que não tinham Que não tinham grandes expressões Na mídia 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 Tipo de rádio Televisão Mas eram artistas Que Faziam a coisa acontecer Como o da Roça Como o João E outros mais Aí vim nessa Gravei no primeiro disco Do Gabrielzinho de Lajá Que foi uma música Verdade do Samba O Samba meu e dele Gravei esse Samba Do Do Oh meu Deus Do Contrato Vitalício Com o pessoal da Argentina Gravamos esse disco Também Direto na fonte Que além das Composições minhas Que eu cantei Também teve Composições minhas Que outros parceiros Que estavam no disco Cantavam Gravamos com o Batuque Na cozinha Na época Eles fizeram um DVD Mas o DVD Acabou não saindo Gravei com o Galo Gravei com o da Roça Do Buervis Graças a Deus Depois gravei no disco Do Gravei no disco Do Rogerinho Ratatouille Caramba Gravei no disco Do meu primo Renato Gravei no disco Do meu primo Renato Aí até que Em 2010 Se eu não me engano 2010 É Não 2010 Não 2009 Uma coisa assim Eu tive a felicidade De ser gravado Por um artista Assim já de mídia Que foi o Diogo Um samba de minha autoria Com Anderson Baiaco E Luiz Café A vitória demora mais velho Diogo gravou no DVD Caramba CD e DVD Sou eu Sim E a música foi acontecendo E nesse meio tempo Eu comecei a fazer o meu disco Esse disco Com Alceu Com Alceu Maia Tendo aquele sacrifício O meu culpado Marquinha da reciclagem Lá do Irajá Lá do Irajá Que bancou esse disco Que Pô cara Esse Eu sou muito grato Ao Marquinha Por tudo que ele fez Por mim Faz ainda Que é meu amigo Me ajudou muito Nesse disco Ele que bancou Ele falou Não quero fazer Nós vamos fazer Não quero fazer Não nós vamos fazer E nesse meio tempo Eu fui Pintou a oportunidade De fazer o quintal Do Pagodinho E como eu não tinha Na época A música gravada Com Bizarra Pagodinho É Nem eu Nem meu primo Renato Nem o Arlindinho Eu optei Por cantar a música Que o Diogo gravou Minha E a música virou Aconteceu Né No DVD E nisso as coisas Continuaram acontecendo Aí lancei Aí encontrei O Tomacini Da minha vida Aí lançamos Esse disco Que na verdade Nós incluímos Mais duas faixas Que foi o filho de Jorge Que eu tinha gravado No DVD Terreiro de Crioulo E a música Aconteceu Assim De tal maneira Que A filmagem deles Tem dois milhões De visualizações Nossa senhora Né E assim Vocês chegam Em qualquer lugar A música que não tocou Nas rádios Né E ver todo mundo cantando É uma coisa Muito gratificante Pra gente Sai ela aí Sai Vamos de som Filho de Jorge Não brinca Com o filho de Jorge Não Não brinca Com o filho de Ogum Não brinca Com o filho de Jorge Jorge não Não brinca Com o filho de Ogum Porque Jorge É da Capadócia E Ogum Não é qualquer um Porque Jorge É da Capadócia E Ogum Não é qualquer um Um dos nobres Amigos do rei Ele é um grande Orixá Que faz valer Para a sua lei Na igreja Ou no Gongá Ou salve Jorge Que nunca foge E não nos deixa E não nos deixa a pé Salve Ogum Que nos socorre Protegendo seus filhos De fé Aí Fernando Tá aí Juninho Essa parte Então De trabalho Autoral Veio sair Então em 2015 E Esse é o primeiro CD solo Porque agora Já tem o segundo CD Não Na verdade Tem o terceiro Tem o terceiro já São dois EP's Segundo EP Entendi Entendi Mas na verdade Esse primeiro disco Não foi totalmente Autoral Teve músicas minhas Músicas de outros parceiros Tive uma regravação No samba do meu pai Se eu for falar de tristeza E E pontuando aqui Que o samba Filho de Jorge É uma parceria minha Com o Ronaldo Camargo E o Jorjão E E a coisa foi acontecendo Devagarzinho Aí até que Eu lembro como se fosse hoje Aí gravamos O quintal do Pagodinho Que também sou grato Porque nós viajamos O Brasil inteiro Vim muito pra Porto Alegre Na banda Saldanha Sim Na época do Diogo E viemos até ano passado também Com o filho dele O Dioguinho E Nós viajamos O Brasil inteiro Com aquele DVD Conseguimos arrumar um dinheirinho Pra dar um jeito Num barraco Em casa e tal Né Amobiliar Trocar uma geladeira Trocar um fogão Botar um piso na sala É Graças a Deus Deus abençoou pra isso Né E Aí nesse meio tempo A gente continuou compondo Aí o Renato No disco Moleque Bom Gravou um samba meu também Meu e do Leandro Fragonese Né E Aí eu tava lá Em uma cidade lá Em Itaperuna Agora que eu não vou lembrar o nome Biracema Aí o Brasil Do Quintal Me ligou Ó Já que tá marcando Um negócio aqui Da barra Aqui na segunda-feira Eu só ia chegar no domingo Eu tava lá Isso foi num sábado Eu chegava no domingo No Rio Eu não sei o que que é não Ele falou que vai encontrar com ele aqui Meio dia Que vai ter uma van Vai levar a gente Pra não sei aonde Acho que é uma farra Que a gente vai fazer aí Não sei o que Tá bom E aí meio dia Eu tava lá Porque aí Nesse lance do Quintal do Pagodil Eu já passei a fazer parte Dos compositores Que mostram a música pra ele Sabe qual é Sim Aí Cheguei lá Quando cheguei lá Ele tinha armado um bate-bola Pra mostrar a música Pra Mariene de Castro Aí Fomos lá Pra um estúdio Lá no Itaiangá Chamado Toca do Bandido Um cara brabo aí E a Mariene Só brabo né Tunis Gerais Dunga Fred Camacho Zé Roberto Gilson Bernini Rapaz Só Só fã Só o cara que eu sou fã ali Aí Todo mundo mostrando samba Aí todo mundo Mas você Juninho Eu falei assim Não Ainda tem o Dunga pra cantar Não Ainda tem um Fui o último E nessa coisa toda Eu fui Eu fui agraciado duas vezes Porque Calhou de um primo De um primo meu Ele trabalhava na Globo né Dirigindo lá E tinha uma menina Que trabalhava no Esquenta Que ela era cega A Natália Se não me engano E ela é Ela é muito amiga Da Mariene Ela é muito amiga da Mariene E o meu primo Foi levar ela até o estúdio Aí Mostrar uma música pra Mariene Acabou aquela coisa toda Vamos comer uma coisa Tomar uma cerveja Tudo mais Eu peguei o violão Aqui assim Fiquei Dedilhando algumas coisas Aí meu primo Virou pra mim E falou assim Pô cara Canta aquele samba teu Eu falei Mas qual Mas o samba já é antigo Com aquele samba Que eu gosto Do pobre Que o teu e do que que E eu comecei a cantar Nisso que eu comecei a cantar Pagodinho de longe Diz que é esse samba aí Falei assim É meu Aí ele canta esse samba de novo aí Aí cantei Pô que samba bom Não sei o que Passou Passou as casas Uma semana depois Ele me liga Mas Joane Começou a falar Não entendi nada Não para de compor Tá no banheiro Tá na privada Vem a inspiração Grava Faz Aquela coisa toda Não claro Não fica preguiçoso não Não sei o que Mas tá Mas e aí Ó tua música Entrou lá na Mariene de Castro Eu falei assim Tá mas qual música Ele Não sei Eu falei assim Pô acho que é a música minha Do Chacrinha Alexandre Chacrinha e Flavinho Bento Cara Foi a maior felicidade Para a minha vida Né você Aí fomos gravados pela Mariene de Castro Ele Ai guarda aquela música do pobre Para mim Caraca Eu falei assim Não tá dentro não Vai passar lá na peneira Aí No ano seguinte Teve o bate bola Do disco dele Nós fomos O Ser Humano É Do disco Ser Humano Aí ele pediu Para eu cantar a música do pobre E a música entrou Caraca E Para a minha maior surpresa O Rio do Hora Virou para ele E falou assim Cara Esse samba é muito bom Por que que tu não bota ele Para participar junto contigo Porque muita gente Acha que partiu dele O lance de eu participar Do disco Mas na verdade Veio o Rio do Hora E você É Vamos embora Pô E no dia de botar a voz Como é que bota a voz E ele tomando todas Eu não podia tomar Não É responsabilidade Você não pode beber nada Agora não Pô Logo eu Vou ficar aqui no desespero Logo eu E assim É As coisas foram acontecendo E gravei Também Nessa coisa de gravar Com artistas também De Independentes O grupo que mais me gravou Foi o grupo dele Bossa do Samba Bossa do Samba Esse aqui é meu compadre Meu irmão O marido da minha irmã Né E Tem uma época que a gente Foi trabalhar junto Eu trabalhava no stand Do punhado dele Na Código de Informática E ele começou a trabalhar No stand de frente Mas só que todo dia Ele levava o cavaquinho Porque de lá ele ia tocar E eu falia A loja do meu primo O punhado dele E ele faliu a da frente Porque a gente largava tudo Para ficar fazendo música Tocar, compor A gente escreveu muita música Ali, né E muita coisa O Bossa gravou E as coisas foram acontecendo Aí depois disso Desse disco Ser Humano Eu gravei um EP Com o Rio do Hora E agora Tô gravei Novamente mais um Com o Rio do Hora Juninho Tibau Aqui na Rádio General Metrô Abraço a todos Que estão curtindo Compartilhando Tem uma mensagem aqui O DVD Roda de Samba Na Porta de Casa Ficou demais Acho que era A comemoração Do seu aniversário Ficou top O Alão Meida É E um projeto Na Porta de Casa O Irajá Foi um bairro Muito festeiro De muito samba De muito bloco De carnaval Também Lá no Irajá Tinha um bloco Que saia dia 1º de janeiro Que era o bloco da panela Esse bloco Ele tinha um De manhã Tinha um futebol De solteiro e casado E depois Quando eu começava a beber Saiu o bloco da panela A bateria Saia um carregando Um panela Porque esse panela É um grande mesmo E a gente ia parando Na casa de cada vizinho O vizinho tinha que botar O que sobrou de bebida Dentro da panela E uma concha Tinha uma concha dentro E aquilo ali Todo mundo bebia aquilo ali Arrodando a vizinhança Caramba Era um rabo de galo Danado Mas Quem tava carregando a panela Ele ia bebendo Porque o nego pegava a concha E botava assim na boca Pra ele beber Ele não conseguia chegar A 100 metros Caramba Tinha que trocar Ia trocando Aí até que o último ano Que saiu o bloco O cara não aguentou Deixou a panela no chão Assim Quando nós fomos ver Tinha um cavalo Dando uma lambida na panela A bebida toda Eu falei Irmão Deixa esse negócio quieto E Aí a gente precisava Fazer alguma coisa Pra movimentar Gerar capital Pra poder investir na carreira A gente tinha Feito uma roda de samba No boêmio de Irajá Mas é custo né cara É aluguel Sim Aí até que eu tive a ideia De Vamos fazer um palgórdio Aqui na minha rua Aqui mesmo No Irajá precisa de Sempre teve aquilo ali No Irajá E Tão mais Dois anos já Dois anos de samba Dois anos Baita entrevista Alexandre Gaúcho Curtindo a gente Samba Social Clube E tem o Samba Social Clube Que eu já ia me esquecendo Me perdoe Foi também um projeto Idealizado pelo meu primo Eduardo Junto com a rádio Samba Social Clube Que meu primo Sempre andou No samba também E ele via muito Ele via muito O O trabalho da nova geração De todo mundo que estava O trabalho que todo mundo estava fazendo E eles Tinha que investir nisso Portanto que agora Vai sair o segundo É O Renato falou Vai sair o segundo E o primeiro Foi no local Onde tudo começou Para todo mundo ali Foi o Beco do Rato Porque a gente Hoje em dia Todo mundo vê o Beco do Rato Hoje em dia O Beco do Rato É o Beco do Rato Tudo bonitão A gente pegou Quando era Beco do Rato Mesmo Hoje em dia É um Beco do Ramster Aquele Ramster Todo pretratadinho Bonitinho A época a gente Era Beco do Rato De Rato de Esgoto Não tinha aquela Aquele luz Que tem hoje Então ali começou Tudo para a gente Também Juninho Deixa eu te pedir aí Já que está com O balão Algumas composições Que o Renato Me falou Que teve uma Eu creio que tu Fizesse as composições De sucesso Do Juninho Para o pessoal Que está curtindo a gente A entrevista O pessoal que chegou agora Do Juninho Vambora Essa aqui Zeca Pagodinho gravou Juninho Tchibol Kiki Marcelos Quando eu me lembro Do meu tempo De menino Me dá saudade Naquele tempo Era difícil Sofrimento Mas o pobre Tem talento Para dificuldade Passava o tempo Todo improvisando Uma maneira De brincar E outra Para comer Artista Nesse mundo É o pobre Que faz milagre Para sobreviver Quando eu me lembro Do meus tempos De menino Me dá saudade Me dá saudade Naquele tempo Era difícil Sofrimento Mas o pobre Tem talento Para dificuldade Passava o tempo Todo improvisando Uma maneira De brincar E outra Para comer Artista Nesse mundo É o pobre Que faz milagre Para sobreviver Dá nó em pingo D'água Mesmo com as mágoas Busca ser feliz Se o carro Aperta no embalo Se liberta E na diversidade Encontra a diretriz Vai de pedreiro Panfleteiro Carroceiro E assim o ano inteiro A vida vai levando A fé em Deus E no santo guerreiro Problema vai Com a barriga Empurrando Mesmo passando Sufoco Ainda divide o pouco Que na vida tem Nobre coração Do pobre Que faz o bem Sem olhar a quem E tem com a Mariene Eu carrego O patuá Usa o figa de Guiné Aqui não sobra dinheiro Mas também Não falta fé Eu carrego O patuá Usa o figa de Guiné Aqui não sobra dinheiro Mas também Não falta fé Devoto de São Benedito De Santo Expedito São Lucas também São Sebastião Padroeiro São Jorge Guerreiro Pra dizer amém Viva a Santa Anastácia Negra dos olhos azuis Assim salve Rita De Cássia E Santa Luzia Que é os olhos da luz E a maior Aí meu compadre da roça Gravou Juninho Tibau João Martins Luciano Bom Cabelo E Paulo Henrique Mocidade Pretas, Brancas e Morenas Tenham pena de mim Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Aí o Diogo gravou Junit, Balne, Sombaco e Luz Café A vitória demora, mas vem 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 Junit, Balne, Sombaco e Luz Café Junit, Balne, Sombaco e Luz Café Aqui na Rádio Almetro, 11 horas 38 minutos Tem uma pergunta aqui Júnior, dessa nova geração Quem o Juninho acredita que tem Um grande potencial? Pergunta difícil, né? Rapaz, todos O mais Prazeroso de tudo isso é ver Todo mundo tá fazendo com amor Da Roça João É verdade É meu primo Renato Milagres Família Macabu Inácio É muita gente boa Não só cantando, mas também compondo Tem um Chacrinha Tem um Baiaco Tem um DiCaprio que é genial Tem muita É muita gente que tá fazendo bonito Tem um menino Também O Diana é mais menino também Que ele ganhou até o concurso Que a gente Foi um dos finalistas Também Junto com eles Ganhou o concurso da Antártica Boa O Fernando Procópio Tem um moleque com uma genialidade De jogo de palavras Então tem muita gente boa Então assim Você dizer um É até uma covardia Porque se todos estão fazendo bem Com certeza Francisco Mandando aqui Filhos de Jorge Top demais Grande Juninho Opa Francisco Abraço pra todo mundo aí Que tá curtindo Juninho Como é que tá A mesma pergunta que eu fiz pro Renato Como é que tá Indo pra São Paulo também Como é que tá o samba São Paulo Cara São Paulo é uma coisa que Impressionante também São Paulo é uma coisa que Eu também encontrei muito isso aqui Também em Porto Alegre Lá no Rio A referência de todo mundo De samba Dos outros estados É o Rio de Janeiro Sim Mas se os outros estados Soubessem Que eles consomem Muito mais o samba Do que o próprio Rio de Janeiro Eles não queriam pro Rio de Janeiro Eles queriam fazer tudo No seu lugar pra poder Sim E é muito Prazeroso pra gente É Chegar em São Paulo E ver o carinho das pessoas Sabe A gente Sem ser um artista De expressão As pessoas Conheceram o nosso trabalho Pelo Youtube Às vezes você andar na rua Em São Paulo A pessoa Te reconhecer De você estar andando na rua Sabe que num ponto aí Que tu falou No início da entrevista Que a gente tá Desde as 11h10 Fazendo a entrevista aqui No início da entrevista Tu falou um ponto Que vocês iam para O Beco do Rato E tinham que cantar As composições Nossas Próprias Isso aqui O Maurício Que tá aqui com a gente É músico Ali é músico Os Félix são músicos Isso não acontece aqui Né Isso é um erro nosso Aqui dos sambistas Criarem Terem essa sede De compor De trabalhar o seu som Eu acho que isso É muito cultural Do Rio Não Isso é Mas só que Assim Graças a Deus As coisas foram acontecendo Pra todo mundo Tanto pra mim Como pro Renato Pro João Então hoje em dia Quando a gente compõe Alguma coisa nova Né A gente Mostra um Numa roda de samba Nossa Né Como é que o João Ele fez as músicas Deles Acontecer No Renan Sim Na época Meu primo Renato Eu esquadrilha lá Ele abria o trabalho A gente começava O primeiro set Ele cantava a música Que ele fazia Durante a semana A música Quando pegava Já não tava No miolo Do noro do ferro Sim E é assim que a gente Faz Continua fazendo Mas só que a gente Pegou uma época Que existia Roda de samba Mas tinha um momento Só pra sambas inéditos Né E hoje em dia Só quem tá Tá mantendo Essa transição É o projeto Do Fernando Procópio Juntos com a rapaziada Lá O Fernando Galiza Que é o projeto Novos Compositores No Beco do Rato Que eles mantém isso Eles tem um livro Sim Né Eles tem um livro Com as composições dele E tem uma turma Não só de compositor Mas de admiradores Do trabalho dele Que é mulher Família Amigo Que vai pra lá Que fortalecem no coro E isso Quando você É igual você Tá numa roda de samba A gente tá aqui Por mais que eu esteja Cantando um samba Que todo mundo conhece Todo mundo conhece Sabe Mas eu tô cantando Sozinho agora Se eu tô na roda de samba Se eu puxar o samba O cara que tá tocando Cavaco O cara que tá tocando Violão O cara que tá tocando Tanta Que tá com o microfone Ele firmar o coro A coisa Faz a coisa acontecer Mais ainda É a mesma coisa Com o samba inédito Você tá aqui Cantando aqui De repente Muita gente Não vai estar nem O Adilson Bispo Grande poeta Compositor também Ele diz Ele disse uma vez Pra gente E isso virou um tema Um lema pra minha vida Ele falou pra gente Assim Todo sucesso Que o povo canta hoje Um dia já foi inédito Sim E que era cantado Assim Mas hoje em dia As pessoas não Eu não sei Só quem gosta Muito mesmo Não tem aquela paciência De ouvir um samba Inédito Porque Às vezes eu converso Muito com meu pai Às vezes a gente Tá ouvindo uma rádio Assim Aí começa a tocar Não entendi o enredo Desse samba Amor Meu pai falou assim Rapaz Eu tava no dia Que o Jorge Aragão Terminou esse samba Com a Dona e Pai Num bar lá Em tal lugar Tal lugar Tal lugar Tal lugar Aí tu escuta assim Teu castelo É de cera Que derrete Não Aquele outro samba Depois do temporal A lua cheia Aí meu pai falou assim Rapaz Esse samba no cacique Era um A gente pensou Que esse samba Fosse explodir Nas rádios Porque esse samba no cacique Era um Uma explosão Então As pessoas Não tem essa noção Né As pessoas Às vezes tem lugar Que você vai chegar Você chega pra cantar Um samba assim Um samba inédito A pessoa Não tá nem aí Pra ouvir Porque Ah Que coisa chata Que a pessoa Sem paciência Não é que tem paciência Ela quer ouvir Aquilo que ela quer ouvir Aí daqui a pouco Ela chega no momento Da solidão Às vezes alguém chega A mesma música Que você cantou Alguém vai Apresentando pra ele Ouve essa música aqui Nossa Mas que linda essa música Mas a pessoa já ouviu Já no samba E não quis E não deu o valor reconhecido Entendeu Então a gente É Uma coisa que eu aconselho A todos que frequentam Roda de Samba Porque Roda de Samba É diferente de um show Né É muito diferente de um show Quando um artista Um compositor Ou um músico For cantar um samba inédito Parem pra prestar atenção Porque Dali pode nascer um sucesso Pra uma eternidade Com certeza E você Você vai ter o orgulho De dizer assim Eu tava presente no dia Quando ele cantou Esse primeiro show Tá aí 11 horas 45 minutos Juninho Tibau Aqui na Rádio Metrô Vamos falar agora Do novo projeto Já já tá dando a nossa hora Daqui a pouco Meio dia Tem arquibancada do Inter Aqui na Rádio Nova Metrô Deixa eu pegar aqui O clipe da nova música De trabalho Do Juninho Tibau Um dia da semana Tá ali o Rio do Hora Lenda Esse tem que entrevistar Mas esse aí Tem que estudar ele Um mês antes Pra entrevistar Esse moço aqui Como é que foi Essa gravação Desse projeto Queria que tu falasse Dessa nova moça de trabalho Que tá tocando aqui Na programação Rapaz Olha como é que é Olha como é que é O sonho Se torna realidade Igual o da roça Tava falando aqui Com o menino Que quer Quando vê o Neymar A gente Quando vê os nossos médicos E o melhor de tudo É você ter o carinho deles O reconhecimento deles Por você Pelo teu trabalho Hoje em dia Você ser amigo do monarco Você ligar pro seu monarco Ô meu garoto Você ligar Pra um sombrinho Você ser amigo De um sombrinho Sabe Você ser amigo De outros bambas Nossa luz O cara te admirar O cara te amar Pra fazer um samba Com ele E o Rildo Eu lembro muito Muito bem Das coisas do Rildo Que na época Meu primo Renato Ele ia gravar um disco Com o Rildo E a gente Eu e de cá Pra gente Moleque novo Aí meu primo Fez um mini bate bola Lá na pera da casa dele Que tinha ido os bambas Também E o meu primo Novinho Aí ele Quem é esse menino aí? Quem são esses meninos? Aí a minha tia A minha tia saiu e falou assim Não, isso é meu sobrinho Qual é a música que vocês vão cantar? Que ele tem um negócio Que quando você vai cantar Uma música pra ele Num bate bola Ele faz umas pontuações assim Tipo um Um gráfico dele lá Que ele sabe se a música Ele diz pra mim Essa música é sucesso Essa não é Aí cantamos Aí ele Aí já começou A olhar pra gente diferente Aí depois eu fui num bate bola Do fundo de Quintão No Cacique Aí ele Esse menino aqui Já sou meu já Aí nessa coisa toda Sempre falando com ele Tudo mais Vê o Quintal do Pagodinho E a boca Que cansa uma amizade E até que ele voltou A gravar o fundo Na época que o Tomacinho Trouxe o Bário Sérgio De volta Ele começou Eles foram gravar Um outro disco Do fundo Aí o Tomacinho falou Pô mas eu também Tô com o Tibau lá E eu tava Já tinha gravado O negócio do ser humano E a gente A bruxa já tava dentro Da gente Já pro estúdio ainda Ele olha Eu tenho uma vontade Muito grande De fazer esse menino Eu vou ajudar ele lá No negócio do ser Que eu vou botar ele Pra cantar E tudo mais E fizemos o EP anterior E a minha maior felicidade Que na hora da gente Tirar os tons Ele me fez ir na casa dele Caraca Uma cobertura de frente Pro Cristo Redentor Ele falou assim Senta aqui A esposa dele Dona Luzinete Dona Luz Que ele fala Que não é Dona Luzinete É Dona Luz Ele fala aqui Todas as pessoas Que eu trouxe aqui Foi porque eu acreditei E fiz sucesso Nesse sofá Que tu tá sentado aqui A Bete Vem aqui tirar tom O Zega Vem aqui tirar tom Cara O Rildo Ele é compadre Do Luiz Gonzaga O Luiz Gonzaga É padrinho Da filha dele A Patrícia da Hora Aí ele me levou Num quartinho assim Dos LPs Que ele tinha produzido Porra, cara E porra, eu puxei assim Um LP Orlando Silva Eu sou fã Do Orlando Silva Porque a minha tia Minha tia mãe, né Ela fazendo comida Ela cantava Orlando Silva E eu comecei A cantar Algumas coisas Do Orlando Silva Meu Deus Esse menino Compreensava na minha vida Que gosta dessas coisas E tal Que não sei o que Aquela coisa, né E Fizemos o trabalho Foi um trabalho bonito É O EP é nosso jeito, né E Agora Fizemos esse agora também Ele com um carinho danado Teve uma das músicas Que a gente vai lançar Mais pra frente também Depois dessa aí Que é o Ser Feliz ou Ter Razão Que é uma música Fala de amor Que eu fiz a música De uma maneira E eu imaginava ela De uma maneira Sendo gravada Quando eu mostrei pra ele Ele falou assim Não, essa é a música Ele falou assim Olha Eu vou botar umas caixas Nessa música E o cara comigo Porra Como é que eu encontraria O Rio do Hora Não, o que tu falar Tá falado Não, é Mas Sabe o que mais O que mais me impressiona Nessas pessoas Assim É a humildade Mesmo ele sendo o Rio do Hora Ele chega dentro do estúdio Ele vai ouvir um músico Que não tem Tanta expressão Quanto outros tem Pra dividir ideias Pô Rio do que você acha De a gente fazer isso aqui Muito boa ideia Né Chapola Muito boa ideia E assim E nesses dois EPs Eu consegui Apresentar pra ele Mostrar pra ele Pessoas Músicos Da nova geração Como Isaías Meu pai de Chapola O Daniel O Valtismo Eu vi Tá ali no clipe Né Tá todo mundo ali No clipe Ele conseguiu me explicar Com outras pessoas de nome Né E agora E quando ele botou as caixas Quando eu fui ver Eu falei assim Porra maestro Muito obrigado E tamo aí Se Deus quiser Graças a Deus A você também Que tá tocando aqui Na rádio Aqui a música E lá no Rio de Janeiro Também Graças a Deus Eu meu pai da Rosa A gente tá A música tá andando Nas rádios também Lá E a gente precisa disso Né Que forças De pessoas Que fortaleçam a gente Então tá aí Esse é um trabalho Que vai É um CD Não É um EP É um EP Que agora dia 15 Dia 15 agora Sexta-feira A música Um dia da semana Vai ser lançada Pela Sony Em todas as plataformas digitais Que legal Tanto A música Quanto o clipe Vai ser lançado No canal No canal Que legal Tá aí Entrevistamos aqui Juninho Tibau Volta pra Volta pra Porto Alegre Volta pro Rio de Janeiro Hoje É eu acho que Eu vou voltar No mesmo voo Que da Rosa Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Uma costela Ali na casa Dos irmãos Félix Né Que ontem Por causa de um amigo Nosso Que negócio de passagem Eu não comi Eu não comi Um churrasco E Sobre o meu prejuízo E sem falar também Eu queria também Dar um alô aqui Lembrar também Do meu ídolo Mó Que é meu pai O Beto Gago Que é a minha maior influência Uma das minhas maiores influências Nesse mundo Ele que me conduz Até hoje Por tudo que eu faço Na minha vida Salve Beto Gago Salve amigo Neto Como ele falou Também que é o nosso Boeta Também Salve todos os outros Também que sempre Vão estar perto da gente É Não Às vezes não pode nem estar fisicamente Mas a alma deles O espírito deles Está presente a gente Fortalecendo a gente Está aí 11 horas e 52 minutos Juninho Obrigado Obrigado Júnior Sucesso sempre Obrigado para todos nós Eu queria pedir uma para vocês Para a gente finalizar aqui Vambora Com vocês Seguir nas redes sociais Lá Juninho Tibau Juninho Tibau Facebook Juninho Tibau Não precisa ir na Macumba não Vai só lá no Instagram Facebook Juninho Tibau Canal Juninho Tibau Tudo lá Juninho Tibau T-H-I-Y P-A-U P-A-U Esse bagulho de T-H-I-Y É complicado Mas é Mas tem fundamento O velho Tibau Tinha fundamento Vamos fazer de trabalho aí? Vambora Então vamos lá Alô Kiki Marcelos Alô Raul DiCaprio Meus irmãos Meu amor já me entende E sobre esse assunto Já não fala mais Está tudo sob controle Tudo em paz Por ela jamais Haverá furdunço na favela O dia da semana é meu O resto da semana é dela Semana é dela Meu nobre coração Vai no embalo Da orgulhosa Preta dengosa E ponto final Vou amarrá-lo Dentro do mais puro sentimento E com seu consentimento Chegou o meu dia Eu quero zoá-lo Traz gelada Pra rapaziada E batucada Até numa panela Pois Um dia da semana é meu O resto da semana é dela Um dia da semana é meu O resto da semana é dela Semana é dela Semana é dela Semana é dela Aê! Juninho de Tibau Aqui na Rádio Nova Mediã Meu amor já me entende Tá aí, 11 horas 55 minutos Vou tirar foto agora aqui A rapaziada do Inter já tá chegando Fizemos duas grandes entrevistas Obrigado Renato Obrigado Juninho Acho que te agradecemos, irmão Que Deus te dê muita saúde E muita força Falou? Vamos de som Obrigado, viu? Que precisar da gente A gente tá sempre aí Fala galera Aqui quem fala é a família Macabu E nós estamos juntinhos Aqui na Nova Metrô E nós estamos juntinhos Aqui na Nova Metrô E nós estamos juntinhos